Uma audiência pública marcada para esta quarta-feira, dia 6 de julho, vai discutir como reduzir os custos de produção e venda do vinho brasileiro, agregar valor ao produto exportado e promover o turismo em vinícolas. O deputado Bibo Nunes é um dos autores do pedido da audiência pública. O evento, marcado para as 17 horas no Plenário 5, é promovido por três comissões da Câmara dos Deputados, de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural, turismo e seguridade social e família. O debate deve reunir representantes dos Ministérios do Turismo, da Economia e da Agricultura, pesquisadores e produtores de vinho nacional do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo. Estimativas do setor apontam para a existência de mais de um milhão de vinícolas em todo o país. A maioria é ensalada em pequenas propriedades, com média de dois hectares de vinhedos por família.